Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A gente tem que fazer isso, certo? Vamos fazer isso. Seafood! Ata Lila, eu sei o que faz isso agora. Eu sei que você quer aprender como fazer isso, certo? Eu gostaria de fazer isso para você. Eu não sei como fazer isso. Ok, onde está o seu telefone? Vou fazer o meu telefone. Vou fazer o meu telefone. Eu vou fazer o meu telefone. Ok, bom Agora, a razão por que eu comprei você esse telefone É que o que você quer aprender Você vai se confundir Locas, como se vestir Como ir para o mercado e voltar O que você comprar Gogo pode te dar Ok? Então, tudo que você tem que fazer É ir ao Gogo Ok? Agora, ele abriu O que você tem que fazer agora é Type em Como Como Cook Porridge Plantain Então, você clica aqui Você vê? Sim, eu já vi isso Então, isso é como você consegue Ok? Gogo pode te dizer o que você quer Ok? Como se vestir O que você quer comprar No mercado Você sabe Como se vestir No kitchen E também Como se vestir No bedroom Ok? Eu espero que você aprende algo Sim Ok? 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 me so so this is what gogo taught you how to do it's gogo now it's gogo low so gogo did not teach you how to place all down for gas and get it delivered that you get not teach me that one this is very early in the morning and i'm not in for this nonsense drama get this out of my kitchen my friend it works can you what what sort of nonsense is this hey what is he doing bring 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 this nonsense in my kitchen what 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 is going on here don't stop me now i want to go for me you have to mess me up what is happening here what happened is uh what we saw actually we saw something like a snake i said yes something like a snake inside this place but i don't want it even with the even with the food and the i don't understand like you you're chasing yes yes i wanted to kill the snake with what's what's happening with i said there was a snake i didn't know i didn't know why did my friend turn to this one time i don't understand why did my friend turn to this one time what are you trying to do what i can say yeah no it's not funny i'm serious so you mean there's a snake here let's let's run i can't do this anymore i can't do this anymore is this inside the pot or you want to i said there is a snake in my house no i'm sorry i've got the fire i'll keep the snake i want to keep the snake I have to name her please you're outside i have to come and explain better oh my god Não há uma espécie de carne dentro da casa Você quer uma espécie de local? Não há uma espécie de carne Ele quer que lhe faça uma espécie de carne Ele tem que ver, ele tem que ver É simples assim Eu estava muito surpreso por que ele não se vestia para a música Ele está com uma espécie de carne Ele está com uma espécie de carne Se eu ouvir mais uma espécie de você E aí? Antes de acertar, todos esses que são vindo da minha casa Respeit-se Respeit-se Ok Tô com prazer Desculpe Desculpe Eu... O que eu fiz? O que eu fiz? Eu vou tirar a minha filha de falar Eu vou tirar a minha filha Eu tô muito desculpe O que eu fiz, o buraco Ok, você fez a coisa Se fez Você fez uma coisa Ou o que você fez Eu vou fazer uma coisa Eu vou fazer uma coisa Eu não quero fazer a coisa Eu quero fazer esse negócio Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Não me engança Azevedo Por favor Deixe isso Deixe isso O que é isso? Não se faça em jogo Eu estou em jogo Eu estou em inglês Eu estou em jogo Eu estou em jogo Eu vou em jogo Eu vou em jogo Eu vou em tarde Deixi Desculpa Eu sou Estou eliminating Iinho Dir grapes Não me veja, não me veja com isso Você quer dizer que... Ei! Eu estou aqui, eu estou aqui Eu estou aqui, eu estou aqui Eu estou aqui, eu estou aqui Parece que você está novos para a cidade Porque... Você está aqui de um lugar Sim Você não está acostumado a cidade A cidade, a vida Nós não temos como a rua É na cidade Você disse, João Ele está no Rio Você está quites da rua Você deve ser bem Correto Se você quer dizer, se você quiser Deixe a sese de lado A sua direção Deixe a sua direção Agora você precisa de lado Para que não vai vir Eu estou aqui E... O que é? Você está a rent e a gente E o que aconteceu? Você pareceu perdido, e o que aconteceu? Eu disse que é minha amiga, minha amiga Lina. Ela tem uma doença e eu quero ver ela no hospital. Minha cabeça, minha cabeça, minha cabeça, tudo. Eu estou muito desculpada. Lina. Eu estou muito desculpada. Obrigado. Por favor, meu nome é Bianca. Eu estou muito desculpada. A minha cabeça. 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 Ok. A minha cabeça. Você vai morrer aqui. A minha cabeça. E quem é? A minha cabeça. Eu sei. A sua cabeça. A minha cabeça. E meu nome tem dinheiro. Eu tenho dinheiro. Eu não tenho nada de fazer em casa. Eu não tenho nada de fazer em casa ou na casa. Ou em casa. Ou em casa. Não tem dinheiro. Eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro. Eu estou falando em casa. É uma coisa muito legal. É uma coisa legal. Você, a última vez que eu fiz a minha roupa, você sabia que eu tinha mais de mim? Meu husband tinha muito dinheiro, dinheiro, dinheiro para fazer deimente, que eu usava de R$300 para fazer minha roupa. Eu não tinha muito dinheiro, mas eu tinha muito dinheiro. Eu tinha muito dinheiro, 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 dinheiro. Não faz com dinheiro. Então, é bom, O que é o meu irmão? Meu irmão, eu não quero você trabalhar. Você está em casa em uma casa? Sim, só eu. Eu sou meu irmão agora. Só eu sou meu irmão. Eu espero que você não me faça visitar você às vezes, para saber que você está ok. Você pode ir ao mesmo tempo. Eu tenho uma amiga aqui. Você pode ir ao mesmo tempo. 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 Não. É bom ver você. Me, too. Sim. Ei, não me dá! Eu quero não abrir a porta! Ei, não me dá! Ei, não me dá! Ei, não me dá! Ei! Ei! O que é isso, mano? Ei! O que é isso? Você quer me ajudar? É... 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 Fai! Fai! Oia! Oia! Nishio! Nishio! I want this blue one to me! I want this to be seen now! I want this to be seen! Fai! 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 Oia! Oia! Nishio! Nishio! Oia! 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 Eishio! Iiii! O que é o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok, calma. Não. Calma, O que é isso? Eu sei. Eu sei. Isso é só para o show. Eu sei. Então, qual é a essência de toda essa malha? Não importa essa display. Eu sei. Olha, eu sei. 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 Anti-America. Ai, eu te sou ruim. Isso é por isso que você deveria controlar você. Espero que essa nonsense não se repete de novo. Vamos. Talvez eu vou tirar esse canal de wrestling. Máhuá, ashras, olha os bach. Não olha os bach.